A Janete mandou pra nós, infelizmente vou ter que desistir, minha cadelinha não gostou, só come se eu adicionar sachê, mas assim a alergia volta. Janete, eu mesmo respondo às vezes os comentários das redes sociais, então assim, eu tô sempre em contato. Eu vejo que tem alguns que realmente colocam, que não conseguem fazer essa migração, essa adaptação, e tem alguns vários outros que conseguem fazer adaptação. O que eu sugiro nos casos de que quando o cão ou o gato tá com dificuldade de se adaptar? Pra aumentar o período da transição. É muito legal quando a gente recebe um cliente falando, olha, eu coloquei, até teve essa semana que eu tô gravando esse vídeo, a gente teve um stories de uma cliente falando, ela colocou na proporção que a gente indica de transição, e aí o cachorrinho pegava só a ração nova e separava a ração antiga. Só que isso não é a maioria dos pets, às vezes a gente vai ter que ter uma paciência, porque às vezes você pode, tem pessoas que estão acostumadas a ficar dando algum petisco pro pet, tudo esse conjunto de hábitos, né, ele influencia na hora da transição. No caso do seu, que você comentou que ela tava com alergia e melhorou com a ração, eu acho que vale a pena tentar investir um pouco mais de tempo, às vezes tentar pegar uma vegetariana da loja junto com uma vegana, e ir misturando pra ver se ele se adapta, porque as formulações, né, a classificação, ela é base vegetal ali. Então se você teve um resultado de alergia, porque é horrível a gente ver o nosso pet com alergia, eu faria uma tentativa de transição. Os gatos, eles são hiper, hiper exigentes com questão de palatabilizante, então a gente sabe também que é difícil de concorrer com uma ração que tenha um palatabilizante de fígado, ou algum palatabilizante mais artificial que realce muito o cheiro, o sabor, e o nosso vai na linha do mais natural, base vegetal. Então, por exemplo, os gatos, às vezes, é tentar estender há 15 dias a transição, fazer um pouco mais longa. E lembrando também, né, que como loja, a gente tem a garantia de satisfação. Então caso você tentou fazer a adaptação e não teve jeito, se você quiser, é só solicitar lá dentro dos nossos canais de atendimento o reembolso, que a gente faz sem nenhum questionamento, faz parte da nossa garantia da loja. Você tem 7 dias pela lei do consumidor e a gente estende isso indefinidamente pra você. Desde que não tenha comprado um pacote de 15, né, e usado praticamente todo e querer realizar a devolução. Mas a gente é muito flexível com essa parte ali de garantia de satisfação das rações. A gente é muito flexível com essa parte ali de garantia de satisfação.